FURG FM apresenta Nume em Foco, um programa produzido pelo Núcleo de Memória Engenheiro Francisco Martins Bastos e pela Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande. Boa tarde aos nossos radio-ouvintes. Estamos começando Nume em Foco, um programa do Núcleo de Memória da Universidade do Rio Grande e que traz para os nossos ouvintes um pouco da história desta instituição e dos indivíduos que fizeram a história dela. Então nós estamos trazendo nesses programas deste ano algumas pessoas que se poderia dizer que são pioneiros nas diversas áreas que a universidade abrange e principalmente daquele início, quando as cinco unidades que deram origem à FURG eram os únicos cursos superiores que tinham à disposição, digamos, que estavam à disposição dos estudantes de Rio Grande. E hoje nós temos a imensa satisfação de contar na mesa com um Pedro Osoriense que veio para Rio Grande, aqui fixou residência, aqui estudou, aqui fez o seu curso superior, aqui lecionou na universidade, aqui trabalhou por essa universidade durante um tempo enorme e, por fim, quase, no final da sua empreitada FURGiana, nos deixou como herança, uma das riquezas que ele deixou como herança para nós foi esta rádio que os senhores estão ouvindo neste momento. Então nós não podíamos deixar de conversar com o Flávio Figueiredo, um amigo, companheiro, colega, que trabalhou muitos anos pela universidade, trabalhamos durante um bom tempo juntos em atividades as mais diversas dentro da universidade, inclusive nessa fundação da rádio. E nós queremos, primeiramente, fazer com que ele se apresente. O Flávio Figueiredo, aquela simpatia de pessoa, aquela pessoa que, sem dúvida, é muito agradável de conviver, é uma pessoa disponível, acima de tudo, é daquelas poucas pessoas que fazem o que dizem, que fazem o que pregam. Porque nós temos muitos pregadores que, se nós formos olhar o que eles fazem, não condiz com o que eles dizem. E o Flávio não. O Flávio realmente vive o que diz. Ele é uma autêntica demonstração de sinceridade, sinceridade, de amizade. Flávio Figueiredo, como é que aquele menino lá de Pedro Osório veio parar em Rio Grande? Seja bem-vindo. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, Tissô. E também não posso deixar de comentar o meu amigo Paulo Milbrat, que é fundador da Rádio Universidade. Pois é. E até hoje ele está ali, na mesa de som, só que ele agora está muito bem acomodado, um estúdio novo, da Rádio, mesa nova, tecnologia moderna. E naquele tempo ele passava trabalho com dois tocadores de long play, um em cada lado, escolhendo qual é o canal que ele ia botar, botava um cartucho para informar a hora certa, e nunca se atrapalhava, sempre foi um eficiente profissional. Boa tarde para vocês, os três, então, e dizendo a minha satisfação em estar nos novos estúdios da Rádio. Fiquei muito contente e, por que não dizer, até emocionado de ver as novas instalações da Rádio aqui. Porque a gente, quando cria um filho, gosta de ver o filho progredir, sem dúvida, e não regredir. E aqui está a minha filha com esse progresso todo, e ainda comandado pelo meu companheiro de universidade, o Pérex, que está com 47 anos de serviço. E é uma raridade ele, é uma pedra preciosa, porque a maioria dos funcionários hoje, quando faz 30 anos, fica louco para se aposentar, para ir para casa. Ele está aí, rígido e forte, batalhando pela nossa universidade, que eu também fiz parte da comissão que fundou essa universidade. Sem dúvida. Mas vamos falar do Flávio, que chegou a Rio Grande. Como é que foi? Por que vocês vieram para cá? Bom, o meu pai era agente estacionário da Fiação Fera do Rio Grande do Sul. Então, duas coisas que meus pais tinham eram religião e estudo. Eles mais primavam pela religião e pelo estudo. Meu pai tinha cinco filhos, tinha minha mãe, aliás, tinha cinco filhos. E quando nós chegamos na época de fazer o segundo grau, lá em Serrito não tinha. Só tinha em Pelotas ou em Rio Grande. Aí tinha o meu avô, que morava aqui, o pai da minha mãe. Embora ele fosse sapateiro, e tinha seis filhos morando com ele, porque aquelas famílias italianas tinham esse hábito, os filhos ficavam junto com os pais. E ele arrumou um cantinho aqui em Rio Grande para mim vir estudar. Arrumou um cantinho para a minha irmã mais velha, vir estudar também na casa do avô. E ele veio procurar emprego aqui em Rio Grande. Aposentou-se da versão férrea, veio procurar emprego. Mas ele só sabia era ser telegrafista ou agente ferroviário. Inclusive tem uma coisa, uma peculiaridade interessante, já que estou falando de mim mesmo, vou falar um pouco do meu pai, que ele, naquele tempo, os melhores empregos que tinha eram o Banco do Brasil e a aviação férrea. E meu pai optou por fazer teste na aviação férrea, como telegrafista. Então ele estudou sinais morse, tele, que vocês lembram. E um dia eu fui a Taquara, que era o centro polo-ferroviário, fazer concurso. Então, numa sala grande, tinha uns 20 candidatos a telegrafista. E meu pai estava atento a tudo. E ouviu, nos alto-falantes daquela sala, em sinais morse, dizendo assim, aquele que quer ser telegrafista tem a bondade de se dirigir na porta número 2. E meu pai estava atento, soube traduzir os sinais mortos, se levantou e foi lá na porta número 2. E bateu, naquele tempo, aí existia muita educação nessa parte, bateu, o senhor mandou ele entrar, e o senhor, eu sou o candidato a telegrafista. E o senhor está aprovado. Porque o senhor foi o único dos candidatos que entendeu a mensagem. Então, são coisas antigas, assim, que eu gosto de relembrar. Aí meu pai veio procurar emprego aqui em Rio Grande, e ofereceram para ele o emprego de sacristão do Bom Fim. Era o padre Carvalho? O padre Luiz Carvalho. Era o padre Carvalho, isso. E ele, então, disse, olha, tu pode morar aqui na casa do padre, que eu não estou ocupando, tu tens casa, luz, água, não precisa pagar nada. E ainda vai-se fazer a cobrança da Irmandade do Bom Fim, ganhas uma comissão, a tua mulher pode trabalhar de ajudante aqui da igreja, faxineira, mais ou menos, e fica morando aqui nessa casa. Então, ele veio com toda a trupe, não pagava trem naquela época, veio com toda a trupe, e nós ficamos morando na igreja do Bom Fim. E eu fui estudar de noite e trabalhar de dia. Peguei o emprego de estafeta e estudava de noite. Estudavas aonde? Eu estudava no São Francisco. São Francisco. Então, assim, eu vim para Rio Grande. Aqui em Rio Grande, sempre tinha adoração por ser professor, embora eu trabalhasse no comércio. Então, no comércio, eu fui estafeta há muito tempo, trabalhei quatro anos na Ipiranga, depois fui trabalhar numa firma de exportação de cebola, que era do... O nome da firma era Aragão Martins e Companhia Limitada, não sei se algum de vocês lembra desse nome. Eu me lembro do senhor Aragão mesmo. É, então, lá fiquei 30 anos. Depois fui com 10 anos de Aragão Martins, eu entrei na FURG. Aliás, eu me entrando na FURG, eu vou contar depois mais detalhadamente. Aí, com 10 anos, ele me chamou e disse, olha, Flávio, tu está trabalhando direitinho, 10 anos conosco e tal, eu vou pegar... Porque, naquele tempo, um empregado com 10 anos de casa, tinha que dar uma indenização muito forte para... Para demitir, para demitir, para não deixar fazer tempo de casa. E ele disse, olha, em lugar de te demitir, eu vou pegar o dinheiro e te botar de sócio. Então, de escriturário, eu passei para sócio, 10 anos depois. Na Osório ali, na rua Francisco Campeiro. Mas depois... E aí é o fundo para a Rua General Osório. Exatamente. Ali tinha um comércio dessa firma. Tinha, tinha um pequeno comércio. O forte era para a rua General Osório, para o Rincão da Cebola, que chamava Francisco Campeiro. E eu fiquei trabalhando lá e, ao mesmo tempo, eu estudava já nessa época na Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas. Aliás, é bom salientar, o Flávio é aluno formando da primeira turma da Faculdade de Economia. Isso. Eu e a minha irmã. Que a Prefeitura abriu em Rio Grande, porque era municipal essa ofensa. Era municipal. E funcionava na rua Luiz Noréia 251 ali, porque não tinha onde funcionar. Assim como todas as outras faculdades aqui de Rio Grande, uma funcionava na Biblioteca, que era engenharia, outra funcionava na própria Santa Casa. O Direito do São Francisco. Era São Francisco, Filosofia. E foi no Jonadark, no Juvenal e no Elenismal. E no Elenismal. Era tudo fragmentado. Mas, continuando, então, vamos dizer, a minha autobiografia, eu fiquei no Aragão Martins até os 30 anos de casa. porque depois eu pensei, olha, eu vou fazer carreira na FURG, porque eu era 20 horas, o salário não era muito grande, mas eu gostava de ir da universidade, de lecionar na universidade e fazer carreira com o professor. Então, eu passei para 40 horas na universidade e um dia o senhor Aragão já estava meio doente, meu patrão estava meio doente e ele me levou para diretor-presidente da firma e disse, olha, vou te dar, naquela época tinha coisas interessantes, eu vou te dar as chaves da firma para ti. E me deu um mole de chaves, explicando essa do cofre, essa da minha gaveta, essa daqui, essa dali, e eu vou para Porto Alegre fazer um tratamento de uma úlcera. E fui para Porto Alegre e eu tomei conta da firma. Aí eu tomei conta da firma e continuei na FURG, fazendo carreira aqui na FURG. E aí também tive o prazer de receber o título de cidadão Rio Grandino. Sim. Não sei por que que me deram esse título. É lógico que tu sabes porquê. Mas, essa tua entrada na faculdade de economia, praticamente, quando tu ingressasse no curso de economia, tu já ficou na FURG para toda a tua vida FURGiana, digamos assim. Porque não houve, quando tu te formou em economia, automaticamente tu já ficasse de professor auxiliar, não é? Fiquei como professor auxiliar. Fiquei como professor auxiliar do Fuscaldo. Sim. Fernando Fuscaldo. E aí, quando a faculdade de economia passou para a FURG, que eu fiz parte da comissão que estudou a passagem do patrimônio da faculdade de economia para a futura universidade do litoral. que é o primeiro nome que seria. E eu fiz parte de mudar o acervo e outras coisas mais. Assim como foi criada uma comissão, por cinco professores, cada um representava uma faculdade. E o doutor Jorge da Cunha Amaral era presidente da Fundação Cidade do Rio Grande, que é o que leva, e deve levar até um elogio à Fundação Cidade do Rio Grande, doutor Francisco Martins Basso, porque ele foi um baluarte do ensino superior em Rio Grande. Ajudou muito o desenvolvimento do ensino superior. Aí, então, eu fiz parte pela faculdade de economia, estava vendo uma foto esses dias que a FURG publicou em uma exposição da Feira do Livro aqui, da comissão, cada um representava uma faculdade. Ou escola, porque a escola de engenharia era o nome da escola, medicina era curso de medicina. E eu estive vendo, eu acho que o único que vive até hoje sou eu. Eu estive olhando, o Francisco Torales Leite, o João Torales Leite, acho que faleceu. Representava o direito. É. Alair Brandão. A filosofia. Filosofia. O doutor, o Enio Fernandes era a... É da fundação, cidade do Rio Grande. Não, acho que ele era da engenharia o Evo Braga. É, o Evo Braga. Acho que o Enio representava o doutor Bastos nessa comissão. Doutor Bastos, é. E eu representando a faculdade de economia. É que todos morreram muito cedo, Flávio. Foi isso. Por isso que é tu que está... Aproveitou para fazer só uma pergunta. Essa é a explicação. Eles morreram cedo. para contribuir com a sua presença aqui. Aproveitar a oportunidade para agradecer as palavras que o senhor deferiu a mim e ao Paulo. Nós ficamos muito felizes para recebê-lo aqui e contribuindo com a sua presença, a sua fala para esse projeto bacana que o professor Pérez há muito tempo desenvolve de forma abnegada, junto a outros amigos e amigas hoje, para manter viva a memória da nossa universidade. mas, dentro dessa sua última fala, me suscita a curiosidade. Nesse envolvimento que o senhor teve, nessa passagem de patrimônios e os atores envolvidos e professores, esse rito administrativo, burocrático, institucional, como era? Era fácil? Era assim? Todos estavam afinados com o mesmo propósito? Havia algum embrólio? Como é que foi esse processo que o senhor testemunhou e se envolveu? Bom, esse processo foi muito fácil. Inclusive, o curso de engenharia, que era da fundação, e o curso de medicina, que também era da fundação, não teve problema nenhum, porque o doutor Basco, que era presidente da fundação, dirigida pelo doutor Amaral, doutor Jorge da Cunha Amaral, facilitaram. O prefeito na época não fez resistência nenhuma de passar a faculdade para cá. E a faculdade de Direito e Filosofia, Ciências e Letras, até vou me permitir pedir licença para os amigos para ler o que o ministro da Educação falou ao jornalista Paulo Corrêa, que acho que vocês devem se lembrar dele, então era o Tarso Dutra, ministro, em 1969. Então, ele disse o seguinte, mandou essa mensagem através do Paulo Corrêa para o povo de Rio Grande. Eu, Rio Grande, os rio-grandinos e o povo de Rio Grande do Sul podem estar certos de que, sem muita demora, será criada a Universidade do Litoral, com sede na cidade do Rio Grande. Criador que sou de universidades, quero deixar o ministério com 10 unidades no Rio Grande do Sul, sendo que atualmente existem 6 apenas, funcionando. A minha decisão é irrevogável. e ele acrescentou na fala dele, já fiz contato com o reitor da Universidade Católica de Pelotas, naquele tempo, é o do Antônio Zatra, e ele concordou em abrir mão de duas faculdades, da sua faculdade de Direito e da de Filosofia, para integrar a Universidade do Rio Grande, do Rio Grande, se for preciso. Então, vocês vejam que não foi difícil. Era só depois acertar outros detalhes da passagem. Mas, mesmo assim, as universidades, as faculdades continuaram funcionando onde estavam, porque cada uma era em um lugar. Até que foi criada a Universidade, no dia 20 de agosto de 1969. há 53 anos. Então, nessa ocasião, muitos cursos foram para o campus Cidade. A universidade funcionou no campus Cidade. Por isso que eu sempre separo a vida da universidade em duas partes, da FURG, em duas partes. A parte antiga, que é essa que eu estou falando para vocês, e a parte nova, que é depois o campus Carreiros. Agora, imaginem a universidade lá no campus Cidade, com toda essa expansão que ela teve. Porque, de acordo com os dados que eu consegui aí, quando nós fundamos, desculpe, eu vou dizer, nós fundamos a FURG, existiam sete cursos. Agora, a universidade tem 71 cursos. Fora, o curso de Oceanologia, o Museu Oceanográfico, que é da FURG também, a Base Antártica, uma série de iniciativas que a FURG se projetou. Então, o desenvolvimento da FURG é meio teórico, não para nunca. Tem muitos cursos de pós-graduação, tem curso de doutorado, tem cursos de especialização. construção. Então, aqui, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, para dizer que o Nume teve uma secretária que encontrou nos seus arquivos uma foto minha plantando uma árvore aqui no campus, no tempo que era só areia. Esse tempo que ele foi doado pela prefeitura, era só areia, não tinha arvoredo nenhum. E eu estava plantando uma árvore. mas depois eu procurei essa foto lá no Nume e não encontramos mais. E eu tinha vontade de ver essa foto. Ah, mas ela está lá. Vamos achar. Vamos achar. E eu queria aproveitar, já que eu falei do Nume, de felicitar na pessoa do Tissou, dizer que o Nume também desenvolveu bastante, muito até. Inclusive, eu tenho aqui um livro escrito pela ilustre professora Aida Magalhães, que ela tirou do Nume todas as informações do seu livro. São 300 páginas. Ele está até se desmanchando de tanto ler esse livro. É um livro muito bom. É um livro de memória mesmo que eu tiro. E ela, na apresentação do livro, ela escreveu assim. O Nume foi fundado em 2000, não é? Sim. O Nume? É, em 98, mas se instalou em 2000. Então, qual era a apresentação desse livro? Dar vida aos sonhos e concretizar ideais é um desafio. A consolidação do núcleo de memórias engenheiro Francisco Martins Basso, o Nume, como uma atividade permanente, integrando servidores ativos e aposentados, acadêmicos e comunidade em geral. Então, essa aqui é a frase filosófica que ela botou no início do livro dela, na apresentação, que eu achei muito legal. Eu não conheço o Nume aqui, na Fuga, eu estive lá hoje, mas não deu para conhecer, porque qualquer dia eu venho aqui para conhecer o Nume, mas eu ia seguir o Nume lá em Rio Grande, lá na Campo Cidade. Sim. E gostava de olhar o que o Nume tem lá. Inclusive, eu doei para o Nume um projetor de slides, que eu sempre fui metido à eletrônica, gostava de comprar material para atualizar as aulas dos alunos, e eu fui um dos primeiros que comprei um projetor de slides alemão, da Kodak. E quando foram levar para Brasília o projeto da FURG, eu não me recordo bem se foi quem levou esse projeto para apresentá-lo lá em Brasília, foi o... Foi o professor Eulipides. Professor Eulipides, sim. Então, me pediram o projetor emprestado. E eu tive o prazer de emprestar o projetor. Então, esse projetor eu resolvi dar para o Nume. Ele está lá. lá nos arquivos do Nume. Assim como também o curso de economia, você deu ao Nume o nosso quadro de formatura. O quadro de formatura que está lá também. E outras coisinhas mais. Porque eu sempre valorizei muito o trabalho do Nume e acho que quanto mais velho a gente fica, mais ânsia a gente tem de conhecer história. Sem dúvida. Então, tudo que fala em história, eu estou pesquisando, estou lendo e gosto muito. Mas, voltando então à pergunta que o Tissou me falou, a passagem das faculdades para a universidade não foi difícil. Não houve nenhuma dificuldade. aqui em Rio Grande, a primeira escola foi a escola de engenharia. Por quê? O engenheiro Francisco Martins Bastos, como eu disse para vocês, ele apoiava muito o ensino superior. E como a Ipiranga já existia desde 1937, era uma indústria e aqui em Rio Grande também o parque industrial era uma pujança. Nós tínhamos grandes empresas aqui na cidade do Rio Grande, qual era o profissional mais necessário. Era o engenheiro. Então, foi por isso que foi fundada primeiro a escola de engenharia aqui em Rio Grande, com bastante dificuldade. Inclusive, outra coisa que eu achava interessante, já incluindo o mesmo assunto, é que se nota na universidade e se notava naquela época que o grande valor que a FURG dá para os alunos, principalmente ajudando os alunos. E naquela época tinha estudantes de Pelotas, tinham seis estudantes de Pelotas que vinham estudar na engenharia aqui em Rio Grande e não tinham onde ficar. Todos os dias tinham que vir para cá e voltar. O curso de engenharia era meio puxado. Então, arrumaram uma casa de estudantes ali na rua Bacelar, perto da igreja do Carmo, e o pessoal foi morar ali. Onde, eu me lembro que desses alunos que estavam estudando ali, estava também o Flávio Bozano. Balsano. 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 Depois foi gerante da CE. Isso. E aí, essa parte que eu falei de alunos, é porque eu fui superintendente estudantil durante 12 anos. Exatamente. Foi, acho que, o mais longevo. É, porque eu fui superintendente estudantil no tempo do Pedone, em que a universidade estava atravessando numa fase meio difícil com os alunos, né? então, o professor Pedone me convidou e era o superintendente estudantil era o doutor Ernesto Lobo. Isso. Mas o doutor Ernesto Lobo tinha um bom coração e tal, mas não tinha muita energia e não conseguiu dominar a situação. Aí o professor Pedone me largou com aquele abacaxi nas minhas mãos, né? Ó, tu vai ter que resolver. era eu e o professor Hernando Bernardelli, que ainda, agora é secretário da Educação. Henrique. Henrique Bernardelli. Henrique Bernardelli. E, e aí eu, até poucos dias, teve uma reunião na Câmara dos Vereadores e ele estava lá e ele veio tocar nesse assunto. Quando nós dois era prendido de ferro para os alunos, né? E, então, eu fiquei, até o fim do período do Pedone, mas naquela época era assim, era cargo de confiança, não era eleição. E eu, no fim do cargo, fui lá, olha, professor Pedone, eu vou entregar o meu cargo de superintendente. E ele disse assim, não, tu vai entregar, não, tu vai ficar, que eu vou ser nomeado de novo e tu vai ficar mais quatro anos comigo. E naquela época também a gente tinha um pouco de dificuldade porque era paga a universidade. E eu era encarregado de controlar a cobrança dos alunos. E tinha muitos alunos que às vezes se apertavam para pagar a universidade. Aí me procuravam e eu abri um banco de dados para os alunos. eu perdoava, não perdoava a dívida, mas perdoava os prazos. Porque era rigoroso, não pagou até o dia da prova, não pode fazer prova. E eu não simpatizava muito com essa medida e eu dizia, não, se tu prometer botar em dia tal data, eu vou te dar uma colher de chá. Então, eu controlava inclusive isso. Então, às vezes eu ficava chateado de estar naquela posição ali de cobrar dos alunos mas era a minha missão era aquela. Até tem um detalhe muito importante enquanto eu era... Não sei se eu estou roubando o tempo de vocês. Não, está ótimo. O tempo é seu. Ah, muito obrigado. Eu, quando eu era surpreendente estudantil naquela época existia os alunos estrangeiros e existia a bolsa de estudo para eles. Então, eles vinham estudar aqui e não pagavam nada, mas a gente quase sempre arrumava lugar na casa do estudante para eles e um dia eu estava lá no meu escritório de superintendente e chegou um rapaz da Guiné-Bissau. O Cabral... Cabral, Cabral, dá você na logia. Ficou famoso aqui. Ele assistiu um curso, uma palestra de um ministro do governo que foi palestrar lá na terra dele, Guiné-Bissau, e falou que tinha em Rio Grande esse curso e que havia possibilidade de entrar nesse esquema, e ele então apareceu de mala e tudo lá. E aí eu vi aquele rapaz entrar de mala ali, falei, o que é que tu queres? Ele era português, sotaque português, pois eu vim para a universidade. Eu digo, pois sim, mas tu tens uma casa para morar, mas a universidade não tem casa para morar. Eu digo, olha, tem, mas não tem vaga no momento, porque as casas estão sempre cheias. E nós tínhamos um processo de só colocar na casa do estudante pessoas sem recurso financeiro. Então eu exigia que eles trouxessem o imposto de guenda do pai deles. Então eles traziam pela declaração de venda deles. Eu sabia se ele era para morar na casa do estudante ou ele tinha que ir para alguma pousada, alguma pensão, coisa parecida. E ele não tinha naquele momento. Então eu hospedei ele por minha conta mesmo numa pensão que tinha ali na rua Barcelar, ajudei ele, peguei a mala dele, levei lá, olha, tu vai ter que ficar uns dias aqui até que se dê uma vaga na casa do estudante. Mas ele era uma pessoa maravilhosa, boa gente. Gostava de conversar, né? Gostava de conversar. E foi bom aluno, pelo menos? Aproveitou a oportunidade? Eu acho que sim, acho que sim. Foi, tirou o curso de oceanologia, acho que andou rodando uma vez ou outra, e depois ele não queria ir para Guiné-Bissau, porque existia muita política naquela época. E o irmão dele estava sendo perseguido pelo governo. E ele estava com medo que quando ele chegasse lá em Guiné-Bissau, que ele fosse preso. Aí ele andou uns tempos por aqui, namorou uma menina. É, funcionária da FURG. Funcionária da FURG, né? Mas eu vou contar uma passagem só para distrair um pouco o programa. Que é uma ocasião, eu disse para ele que eu ia a Portugal. E ele então me disse, olha, quando vocês forem a Portugal, eu gostaria de mandar mandar uma lembrancinha para a minha irmã. Eu disse, mas tu não mora em Guiné-Bissau? Ele disse, não, mas a minha irmã vai lá em Lisboa, que era o aeroporto que eu posaria, e vai pegar a encomenda. E eu disse, mas como é que eu vou saber quem é a tua irmã? Quando chegar no aeroporto tem muita gente esperando. E ele disse assim, não, o senhor vai conhecer, vai conhecer. E aí começou a levar coisa lá para casa para me levar. E levava de tudo. e um dia eu tive que dizer, olha, vou te mostrar em cima da cama tudo que eu tenho para levar. E para viajar para o exterior, não dá para levar muito peso. Tem um limite de peso por bagagem. Aí ele parou. Mas ele levava pasta de dente, sabonete, até uma torradeira de ferro, discos, muitos discos. E, em todo caso, ele parou de levar. E eu botei numa mala e fui para Lisboa. Aí eu digo para minha mulher, para a sua irmã, como é que eu vou saber quem é? Porque lá tinha muitas mulheres com roupa de Guidad-Guineb-Sau. Muitas, olhava, via. Mas eu saí, passei pelo corredor, assim, da hora a senhora se aproximou e disse, o senhor é o professor Flávio? Eu, sim, sou. E eu disse, como é que a senhora, que a senhora me conheceu? Não, é porque ele disse que se tratava de um casal em que o marido era menor que a mulher. E eu era o pobre. Então, eu entreguei a mala para ela, ela passou para uma outra sacola e liberamos o problema do cabal. São passagens que existem na vida da gente. E reflete, Flávio, uma época, essa época desse relacionamento mais próximo, porque era uma universidade com menos alunos. Hoje é um mundo. É um mundo. Tem que ter um outro tipo de cotidiano, digamos assim. mas isso demonstra bem, você está refletindo todo aquele cenário da época, que era exatamente isso. O Abraão, por exemplo, vivia lá no gabinete, quando eu era chefe do gabinete, e você era superintendente estudantil, vivia para pedir xerox, pedir folha, pedir porque ele não tinha, ele era uma pessoa sem recursos. E era uma pessoa muito boa. E aí, Flávio, vamos entrar agora no assunto rádio. E aí, de repente, começa o Flávio a liderar um movimento para a organização e formação da rádio, por, digamos, por designação, do professor Pedoni, que foi quem fez os dois projetos daquela primeira rádio, que não sei se você lembra, que não foi para frente, que deu um problema lá, que tinha que criar isso, tinha que criar aquilo, estancou o processo, e aí reabriu com esse processo que você encabeçasse e que deu origem à rádio. Exato. Aí o professor Pedoni me convidou para resolver outro problema. Estou com um projeto para instalar uma rádio e há cinco anos está aqui na universidade, desde o tempo do primeiro reitor do Eurípides. É isso. E o MEC trancou, e o Ministério das Comunicações, porque está havendo muita política nesse negócio da rádio. Eles estão usando o rádio nas faculdades para fazer política. E o MEC e o Ministério das Comunicações não concordam com essa fiscalização e com esse tipo de procedimento. Aí, bom, não custa nada a gente tentar. Então, fizemos o projeto. O Milo Brat foi um dos primeiros a sentar na mesa de som ali. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Até hoje. Nem sei se ele não tem 47 anos que nem o Péricles. Mas aí encaminhamos. Quem nos ajudou muito nesse processo foi, naquele tempo, a Surplade. agora mudou de nome. Sim, agora é pró-reitoria. Porque antes era sub-reitoria, por isso que era. Agora é pró-reitoria. Pró-reitoria. Então, trabalhava ali a Fernanda Carvalho. Sim. E tinha o Jorge, que era um excelente empregado. O Figurelli também. E a Fernanda disse, ah, eu fui lá falar com a Fernanda. porque nós tínhamos que fazer também, começar a trabalhar no negócio do estúdio, da rádio. E o estúdio, o professor Pedro disse, não, eu vou ceder para vocês umas peças lá no... onde era a gráfica. Isso. No primeiro andar, você vai pegar umas peças lá e pode instalar a rádio lá. Lá na Luiz Loreia, 261, ele está falando. Onde hoje é o Museu da Comunicação e o EMAG. Isso, perfeitamente. E ela tinha que fazer licitação, para comprar material. Eu nunca tinha entrado numa FM. Eu só conhecia no ouvido. FM daqui, FM dali. E aí, aí nós entrei em contato com um funcionário da UCPEL, da rádio da UCPEL, que era o José, o nome dele, e ele se colocou à disposição. Ele disse, não, tu vem aqui, eu te mostro a rádio Minuano também. Colocou à disposição os estúdios para mim ver como é que é, a discoteca, aquela coisa toda. E eu comecei a assimilar as primeiras notícias sobre uma rádio FM. a Fernanda abriu licitação e era complicado. Comprar a torre para botar em cima da torre da Câmara do Comércio, conseguimos licença da Câmara do Comércio para botar a torre lá em cima. E tinha um transmissor, a torre lá em cima, e fizemos licitação para comprar material. Não tinha dinheiro nenhum. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, como eu disse para vocês, eu só tenho que agradecer que eu encontrei boa vontade em todo lado. A Ipiranga nos deu uma parte do dinheiro, o Bamerindos nos deu outra parte do dinheiro, e conseguimos, então, comprar o material e encaminhar lá para Rua Luiz Loreia, onde começou a ser instalada a rádio. Eu, sem entender muito, peguei a licitação da mesa, naquele tempo chamava-se mesa de som, agora não sei como é que se chama, e compramos a mesa de controle lá, e começamos a trabalhar, fizemos umas assembleias lá para os professores da FURG, e foi uma beleza a assembleia, encheu a sala de professores interessados na rádio, chamava-se FURERG, seria o primeiro nome, e a sala cheia de professores, todo mundo dando maior apoio, inclusive o Paulo Munhoz, que ainda é professor da FURG, ele foi um dos baluartes da rádio também, ajudou muito, e outra série de pessoas, e consegui com a Ipiranga a cedência do Willis César, ele foi um dos primeiros a instalar lá, e assim apareceram, apareceu lá o pessoal da Minuano, o Edmur, Edmur Nicola, Nicola, apareceu aquele que nós chamávamos de Gaguinho, ah, sim, Vilmar, 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 então eles trabalhavam em troca num Bauru, quando eles iam para lá, para a rádio, quando era seis e meia, sete horas, eu dava um Bauru para cada um, mas eles trabalhavam de boa vontade, não faziam questão de ganhar o Bauru, então também isso aqui é uma parte que eu tenho que agradecer para a Rádio Minuano ter deixado os seus funcionários a ajudar a nossa rádio, e assim foi indo à rádio, foi progredindo, progredindo, e aí até portanto a rádio foi inaugurada no tempo que o Pedoni entregou a reitoria para o Jomar, Jomar, e quando o professor Pedoni entregou a reitoria, eu fui lá falar com o Jomar e disse assim, olha Jomar, tu vai ser o próximo reitor, eu queria colocar meu cargo à disposição para te deixar bem à vontade, disse, não, não vai deixar à disposição, tu vai continuar com o projeto da rádio, eu digo, não, agora, antes de tu sair, a rádio vai ser inaugurada, e realmente, no dia que o Jomar pegou a reitoria, foi transmitida do professor Pedoni e do professor Jomar, a rádio foi inaugurada, inclusive com transmissão, no momento, e assim foi a rádio, que até hoje eu fico contente de ver essas melhorias, como eu falei no início para vocês, como está agora a rádio, eu acho que essa turma que é da rádio, principalmente esses que são do tempo da fundação da rádio, apresentando sacrifício, merecem essa melhoria que aconteceu aqui no prédio. É, porque inclusive isso tem que salientar que esses pioneiros, esses primeiros da rádio, o Paulo Milbrato que está aqui é um deles, eles não tinham, eles não percebiam nada, eles trabalhavam voluntariamente para que as coisas acontecessem, e o início da rádio foi assim, foi um serviço voluntário de um bom número de pessoas que tinham suas atividades em outras rádios, no caso da Minuano principalmente, que davam um pouquinho do seu trabalho para que a rádio pudesse, senão a rádio não tinha sobrevivido. Mas é mais uma prova de como a comunidade abraçava a universidade e as iniciativas, porque, considerando esse exemplo que o senhor deu, uma rádio comercial que disputava audiência e o aspecto de aula, e aí oferece todo o tipo de carinho de abarcar, desde, citando o próprio Paulo, que está aqui presente até hoje, e os outros que o senhor nomeou, e fora o tanto que a gente nem se lembra nesse tempo todo que abraçou, Um outro detalhe, se é que eu tenho tempo ainda, eu tenho um pouquinho, tenho um pouquinho, rápido. Tenho um pouquinho, mas fico já, já vamos deixar previamente já estabelecido que o senhor retornará muitas vezes, porque é que nem uma temporada, é o seu primeiro episódio, esse é o primeiro episódio. Agora nós vamos botar assim, Flávio Figueiredo, à volta. Eu queria mostrar para vocês, uma pena que nós não temos a televisão hoje aí, um logotipo que até hoje ele, olha aqui, Tissô, espera, que tu conhece, um logotipo, mostrar para o Milbrat também, que até hoje ele tremula nas bandeiras da FURG, então eu fico contente de ver esse logotipo aqui. O senhor tem que pedir depois para o professor Pellix, nós temos um vídeo que conta a origem do logo, o professor nos ajudou a fazer esse roteiro, tem todo, é um vídeo curto, mas conta toda a origem de como foi criado esse logo. Eu posso, quero que eu repita de novo, ou não preciso? Pode ficar tranquilo, fique à vontade. Aqui rapidamente, então, nós fizemos um concurso entre os alunos, e engenharia, principalmente, e um aluno da engenharia ganhou o prêmio, por ter criado esse logotipo aqui. Se vocês olharem esse logotipo hoje, ele está atualizado, é que nem a Bíblia, está sempre atualizado, sempre a gente recebe uma liçãozinha da Bíblia, né? Então, como ele era engenheiro, ele fez esse logotipo e depois explicou. Imagina, hein? Naquela época, ele fez praticamente tudo, são figuras geométricas. Aí, ele criou esses três símbolos aqui, geométricos, que significam as faculdades, escolas, engenharia, etc., que contribuíram para a formação da universidade. Aqui está a universidade. E criar uma figura sólida, como é até hoje. cada vez esse progresso da FURG está representado por essa figura aqui. Sim. E virado tudo para cima, todas as figuras geométricas viradas para cima, sinal de progresso, desenvolvimento, de progresso. Então, quando eu vejo a bandeira, eu me lembro que está acontecendo que esse rapaz, na época, apresentou como sugestão e que a comissão da qual eu fiz parte aprovou, porque eu acho muito interessante, porque a gente conhecia a história da FURG. E aqui está praticamente toda a história da FURG. Sem dúvida. Sem dúvida. E aqui foi outra realização do tempo que eu fui superintendente estudantil. Ele estará presente agora na nossa inauguração, professor Pérez, para ele poder ter acesso a mais elementos dessa memória toda. Não sei se o professor Pérez já fez o convite. Sim, não. É que nós vamos, no dia 1º de dezembro, agora, tu vai receber o convite. Nós vamos fazer a inauguração das novas instalações do Nuno aqui. Virão os ex-reitores que estão ainda entre nós. Vamos fazer uma... E vamos chamar as pessoas das diversas épocas. E o teu convite já está pronto. Já está para ir. tu vai receber. Tu vai receber. Tá. Será às nove e meia da manhã do dia 1º de dezembro. 1º de dezembro agora. Agora. Lá, aqui no Nume, nós vamos... Porque esse... esse... essa nova... esse novo ambiente, ele era para ter sido inaugurado antes da pandemia. ainda pela professora Cleusa como reitora. Só que veio a pandemia e as coisas... Na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, às nove e meia. Então, é muito importante a presença de todos os que têm ligação lá nos primórdios da nossa universidade, porque é um núcleo que está com a finalidade de resgatar essa memória. que hoje também trouxesse aqui. Hoje você trouxesse um pouco de ti e um pouco da tua relação com a FURG. Eu acho que isso é muito interessante. É. Que é uma relação muito antiga, porque você entrasse no curso de Economia em que ano? Em 1959. Imagina. E continuasse até o fim da tua carreira. É. É muito tempo. É. e... Só tens mais tempo de casado. Não é? É. É verdade. Graças a Deus. Se tu ia falar... Não, eu ia falar que eu queria tirar mesmo o curso de Direito, mas não tinha curso de Direito aqui em Rio Grande. É, ele veio depois. Como eu trabalhava de dia, estudava de noite, quando é que eu ia ir a Pelotas estudar? Então, quando abriu a faculdade, eu fui o primeiro a me candidatar a fazer vestibular. E a minha irmã, a Yolanda, foi a primeira a se candidatar a fazer o vestibular. que, assim como era o curso de Medicina, também foi uma luta dos alunos e dos professores de que abrisse aquele grande curso de Medicina. Porque o Ministério da Educação achava, ah, mas tem um curso de Medicina a 50 quilômetros. que era o mesmo raciocínio que fizeram com a própria universidade, que tinha uma universidade muito próxima. Eu me lembro que o doutor Odenar Pereira Ferreira, que era professor do... Foi o primeiro diretor do curso de Direito. Do curso de Direito. Uma vez ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que não sabia que excesso de cultura prejudicava uma comunidade. e de fato ele tinha razão no pensamento dele. É muito interessante esse início de tudo. É muito interessante porque a força que a comunidade deu querendo uma universidade fez com que todos os envolvidos nem pudessem reagir contra. Porque é em cima do que o doutor Odenar disse. Nós precisávamos disso. É o caso que repercutiu na própria rádio. Muitos anos depois ainda se manteve esse tipo de reconhecimento, carinho, credibilidade. Nós estamos chegando no fim. Então apresenta aí as tuas despedidas. Até breve. Até breve. Apresente os seus até breves. em seguida nós vamos te chamar para continuar esse papo. Quem sabe entrar por outros caminhos para tu te lembrar de outras coisas curiosas, que nem o episódio Cabral. E são coisas que marcam. E essa aquilo que eu disse no início do programa, de que o Flávio faz o que diz, ele não diz uma coisa e faz outra, ele faz o que diz. antes de nós entrarmos no programa, o Paulo Milbrat estava conversando conosco e deu um depoimento do quanto o Flávio foi importante naquele início. Tanto é verdade que eles que gratuitamente trabalhavam pela rádio, o Flávio levava todos em casa no final do expediente. como digamos um gesto de agradecimento. Junto com o Bauru. Não era só o Bauru, tinha carona também, Flávio. Pois é. Muito obrigado, Flávio, pela tua presença. Então tá, eu agradeço para o Tissot, que é da Secretaria de Comunicação, ao Perc, meu velho amigo dos tempos iniciais da FURG. Vou incluir nos meus agradecimentos o Milbrat também, que é meu companheiro e amigo de muitos anos. E fico à disposição. Quando vocês quiserem me convidar, podem me convidar que dentro das minhas possibilidades eu estarei aqui com vocês, com muito prazer de ver esse progresso todo na nossa URG de acordo com o logotipo que está na nossa bandeira, tremulando aí. Nós vamos com certeza convidá-lo mais vezes quanto possível, tanto respeitando a sua disponibilidade. E não tem palavras para agradecer esse momento tão bonito, assim, toda essa... A maneira com que o senhor traz esse depoimento, que o senhor relembra, e isso que o senhor nos oferece é muito importante para o Nume e para o nosso programa e, evidente, para a rádio. Agradeço em nome de toda a nossa equipe. Foi o Nume em Foco de hoje. Convidamos para, na próxima quarta-feira, estarem conosco. Vamos com mais um programa já repercutindo, ou praticamente às vésperas da inauguração do novo recinto do Núcleo de Memória lá no SIDEX Sul. Obrigado e até quarta-feira que vem. me 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 mel e going means me Legenda Adriana Zanotto